Olá, amigos e amigas! Começando mais uma receitinha aqui no canal, hoje empolgado porque eu vou fazer uma receita super fácil e que é deliciosa, que é um pão de queijo de frigideira. Confesso a vocês que eu já fiz essa receita uma outra vez, mas eu fiz ela um pouco diferente. Hoje eu resolvi mudar um pouco aqui essa receita, botar ela mais queijuda, se é que vocês me entendem, botei um pouco mais de queijo nela, vamos ver no que vai dar. Eu estou esperando muita coisa dela, eu acho que vai ficar um pão de queijo maravilhoso. Então, bora, porque é super rápido, super fácil e super delicioso. Bom, pessoal, aqui eu tenho 4 colheres de sopa de tapioca, tá? Tapioca normal, não precisa ser goma, é a tapioca mesmo que a gente compra em mercado. Ela vai fazer aqui um pouco as vias daquele polvilho que a gente costuma usar em receitas normais, de pão de queijo normais, né? Então, aqui eu vou utilizar requeijão. Esse requeijão, pessoal, o que eu fiz com ele? Ele, às vezes, mesmo ao natural, né, se você deixar em cima da sua bancada aí durante o tempo, ele não vai ficar talvez tão líquido. E pra gente manusear aqui, eu acho mais fácil trabalhar com ele um pouco mais molinho. Eu acho mais que fica melhor pra gente trabalhar com ele dessa forma. Então, eu peguei e botei ali 20 segundinhos no micro-ondas pra ele ficar um pouco mais líquido, tá? Aqui tem 5 colheres de sopa de requeijão, tá? E agora aqui, vamos nos nossos queijos aqui. Eu tô usando aqui 2 colheres de sopa de mussarela, porque a mussarela aqui, ela vai ser responsável por dar aquele puxa-puxa, né? Aquele que quando você puxa o pãozinho, ele traz aquele queijinho, né? Aquele puxa-puxa mesmo. E 3 colheres ali, 2 de mussarela e 3 colheres de parmesão mesmo, parmesão ralado mesmo, pedra de verdade. O nosso parmesão aqui vai ser mais responsável por dar mais paladar, né? Mais sabor e um pouco mais de gordura também, a nossa misturinha aqui. Vou misturar agora aqui, vou esquentar a nossa frigideira, vou dar uma untada com azeite e volto com vocês aqui, já colocando aqui na nossa frigideira pra fazer o nosso pãozinho. Bom, pessoal, frigideirinha quente aqui já, ó, um pouquinho, bem pouquinho de azeite, tá? Só pra dar mesmo uma... fazer uma laminazinha, vou usar aqui um pincelzinho, ó, pra misturar. Vou ver aqui se na minha frigideira eu vou conseguir fazer 2 ao mesmo tempo, vamos ver. Eu não quero fazer um pãozinho muito pequeno, tá? Vocês viram a textura aí, ó, fica uma massinha bem, bem grossinha mesmo. Vamos derrubar aqui na nossa frigideira agora. Vou botar aqui um aqui num canto. E o outro pra cá. Eu vou aqui com o pão duro, dando uma moldadinha aqui nos nossos pãezinhos, tá certo? Então vou mostrando pra vocês aí, conforme ele for pegando forma, conforme ele for se moldando aqui, eu vou mostrando pra vocês como é que ele vai ficar aqui. Música Música Se inscreva no canal Então pessoal, tá na hora de fazer a virada aqui, ó Vou mostrar pra vocês Olha aí que maravilha Olha a cor desse pão de queijo de frigideira Que maravilha Ele tá aqui, vocês viram aqui a textura, né? Eu fui acertando ele no início O início pode parecer que ele vai dar errado, só que não Deu super certo, olha aí Esse aqui tá um pouquinho mais branquinho, mas mesmo esquema, pessoal Vamos passar agora o outro lado Agora eu acredito que ele não vai mais escorrer Porque ele já tá mais firme, né? Ele já deu aquela enrijecida Inclusive aqui a gente já tem uma crosta, ó Então vamos esperar passar o outro ladinho Já já eu mostro aqui a finalização pra vocês Bom pessoal, acabei de passar aqui Deram, aquela massa ali Deram cinco disquinhos desse O cheiro ficou bem similar Lembra um pouco o pão de queijo Mas realmente vem um pouco O cheiro do queijo Aquele queijo tostado, né? Você sente mais o cheiro tostado mesmo De como se você estivesse fazendo um queijo quente Talvez no toast ali, né? Quando aquele queijo encosta mesmo na frigideira quente e tal Mas também tem um quê? Tem um pouco daquele cheirinho do pão de queijo O que me chamou a atenção aqui, pessoal É que mesmo ele estando um pouco fino Você tem o puxa-puxa, ó Deixa eu mostrar pra vocês aí Olha aí, olha aí que maravilha Olha isso, olha isso Olha aí Olha que maravilha Como ele fica bem derretido O queijo, aquilo que eu falei pra vocês A mussarela dá muito essa textura, né? De puxa-puxa, né? E o parmesão dá muito essa gordurinha aqui Que deixa essa crosta fantástica Bom, chega de papo Vamos experimentar essa maravilha Pra ver se ficou mesmo um pão de queijo ou não Vambora Pessoal Seguinte Ele lembra muito Parece muito realmente um pão de queijo Inclusive aquela textura interna, né? De quando você morde Tem aquela massinha, né? Que você puxa Ela fica um pouco Ela vem junto, né? Parece aquela massinha um pouco Cremosa, né? Que você morde E isso tem Ele fica um pouco Dessa forma Por causa da tapioca Só que pra mim Aqui a gente tem uma vantagem Que é a parte externa Por ela tem muito queijo Ela tem mais sabor Ela fica um pouco mais crocante Do que o pão de queijo E ela leva mais sabor Do próprio queijo Que a gente colocou, né? Então Realmente um pãozinho saborosíssimo Muito fácil de fazer Ali na frigideira Vocês viram Ali na câmera, né? Você vai ajeitando ali Vai moldando mais ou menos Do jeito que você quer Até ele conseguir firmar E quanto mais alto você fizer Ele vai ficar mais molinho por dentro Você consegue fazer ele um pouco mais grosso Um pouco mais alto É só você ir moldando ali E acertando ele E vai moldando ele da forma que você quer Tá certo? Bom pessoal Foi mais ou mais recentinho aqui do canal Muito fácil Prática de fazer Espero que vocês tenham gostado Curtiu? Deixe seu like aí Faça seu comentário Me diga se você fez essa receita aí Quais receitas vocês querem ver aqui no canal Se inscreva Muito importante Pra gente continuar fazendo Essas receitas legais pra vocês É muito importante Pra gente fazer esse canal crescer Cada vez mais A gente já tem tido um crescimento excelente Um crescimento muito legal Graças a vocês Já vai aí Meu obrigado Se você ainda não me segue Lá no Instagram Vai lá Tem publicação Tem Reels Todo dia tem alguma coisa lá Arroba Cesar Alparone Me segue lá Sempre interagindo com vocês Via stories Sempre perguntando O que vocês querem ver aqui Tá certo pessoal? É isso Eu vou ficando por aqui Essa foi mais uma receitinha Aqui do Cerno na Cozinha E aquilo que eu sempre digo Coziem sempre com amor Valeu pessoal Até a próxima Beijão Tchau Tchau Tchau